E chegamos na balsa para atravessar o Estreito de Magalhães, finalmente, depois de 9 mil quilômetros e 30 dias de viagem. Nós saímos de São Paulo e estamos indo até Ushuaia. E esse vídeo vai mostrar essa travessia e os 400 quilômetros que são daqui até Ushuaia. E vai dar dicas desta viagem. Já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, deixe o seu comentário também. E para ter um roteiro completo dessa viagem de São Paulo até Ushuaia, assista os vídeos anteriores. Vou deixar na descrição e no final do vídeo o link da playlist com todos os vídeos para você assistir. As balsas saem de uma em uma hora. Chegamos aqui, já está saindo, não levou dois minutos na fila e não deu tempo de a gente ir ao restaurante, que fica bem aqui do lado. Olha o mar batendo. Olha a outra barca chegando. Nossa, olha como balança aquela outra barca lá. Ah, meu Deus. E o estreito de Magalhães não é tão estreito assim, olha só. Não dá para ver o outro lado. É bem largo. Entramos com o carro no mar. Entramos com o carro no mar. E essa balsa não tem bar, não tem nada. Tem só um corredor com umas cadeiras para você sentar. Se você não quiser ficar dentro do seu carro. E vi que tinha uns banheiros mistos, mas não quis usar não. Pelo lado de fora não parecia muito bom, né? Balança a balsa, hein? Olha só. A água que entra, olha, que espirra aqui. E está balançando muito, está jogando muito. Você vê pela nuvem que está balançando no céu, olha lá. Nossa, a água veio aqui em cima. Graças a Deus, estamos saindo da balsa. Sãos e salvos. Sãos e salvos, foi a pior parte da viagem. 19 mil pesos chilenos que nós pagamos para atravessar. Mas você pode pagar também em peso argentino. Ou dólares. Aí eles fazem na hora a conversão para peso chileno. Bem-vindos à terra del fuego. 19 mil pesos é pelo carro. As pessoas que estão no carro não pagam nada. E você compra o ticket lá dentro. Você estaciona o carro dentro da balsa e vai lá no caixa, paga e volta para o seu carro. E eles não te dão comprovante nenhum. Vem, quem está chegando aqui agora. Eu sou a Márcia. Eu sou o Elio. Nós somos do canal H-Balipterapia. E olha onde estamos. Ainda faltam 400 quilômetros para chegar no Chuaia. E são 18h47. Então a gente deve dormir em San Sebastián ou no Rio Grande. São duas cidades que vêm antes. E nós ainda vamos passar numa doana. Por quê? Uma parte da ilha pertence ao Chile e a outra parte pertence à Argentina. Então você pega a balsa na parte do Chile. Nós não fizemos a doana para entrar na balsa porque a gente veio por Porto Natales. Então nós fizemos a doana lá no... A doana de Torres del Paine. Mas quem vem por Rio Galegos, né? Então ele tem que sair da Argentina e entrar no Chile. Aí pegar a balsa e depois novamente sair do Chile e entrar novamente na Argentina. Peço mais uma vez que você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o sininho de notificações. É muito importante que você se inscreva no canal porque o YouTube vai entender que o vídeo é importante, vai manter o canal ativo, vai distribuir o vídeo para mais pessoas. Obrigada por nos acompanhar até aqui e vou deixar na descrição do vídeo os links dos vídeos anteriores. De toda a viagem que a gente fez, saindo de São Paulo até aqui. E depois ainda vai ter o Chuaia e toda a volta que vai ser pela Rota 3, beirando o Atlântico. Vimos muitos carros tombados assim. Tem que se tomar muito cuidado porque tem muito guanaco nessa estrada. E você tem que frear para não atropelar eles e acaba virando o carro. Esta é a Rota 257 no Chile. Mas é a mesma estrada que vai até o Chuaia. Então, quando sair do Chile e entrar na Argentina, ela vira a Rota Nacional 3. A Rota 40 na Argentina, ela vai para Rio Galegos. Então, ela termina lá em Rio Galegos. E a rota que está no Chuaia é a Rota Nacional 3. E essa Rota Nacional 3 é a Rota da Volta, que vai beirando o Atlântico. Da Balsa até o Passo Fronteirista, você entrar no lado argentino da ilha, são mais de 110 quilômetros. E na hora que você sair da Balsa, você vai andar um tantão para encontrar a cidadezinha de Cerro Sombreiro. Ali você tem restaurante, tem banheiro, tem tudo. Depois dali, só no Passo Fronteiriço. Então, serão mais de 100 quilômetros. Se você não parar ali, vai ficar difícil. Esse é o Atlântico Sul. Tivemos que dormir num posto IPF ali na cidade de Rio Grande. Passamos na aduana já de noite. Foi muito rápido fazer a saída do Chile e a entrada na Argentina. Mas foi tenso porque a gente teve que pegar essa estrada à noite. E é muito perigoso porque a gente não vê nada. Não dá para ver se vinha guanaco, se tinha guanaco na frente. A gente teve que ir muito devagarzinho. Mas passamos uma boa noite. Só que a temperatura estava muito gelada. Acordamos com 2 graus e sensação térmica de menos 3. Falar na aduana ali, em São Sebastião. Foi muito rápido. Nós éramos os únicos que estávamos lá. Já estava quase fechando. A gente já passou de noite. E eles olharam os passaportes. A gente está com o passaporte, mas você pode passar com o seu RG. Não tem problema nenhum. E eles não dão documento nenhum. O único documento que eles dão é o documento da entrada do carro. Então, eu dei o documento para sair com o carro do Chile. E eles, na entrada para a Argentina, nos dão outro documento. É nesse documento que está escrito a data da sua permanência. Os seus 3 meses de visto dentro da Argentina. E esse documento você não pode perder. Porque senão você não tira o seu carro da Argentina. Assim como você também não tira do Chile. Então, é um documento que não pode ser extraviado. Por precaução, nós tiramos uma foto desse documento e mandamos, inclusive, para o nosso e-mail. Caso extravie, a gente tem a foto no e-mail. No Chile, eles carimbam o passaporte. Na Argentina, não. É tudo via sistema. Passando por Serro Sombreiro, não deixe de parar lá. Lá tem hotéis, tem hostéis, tem restaurantes. Porque depois de Serro Sombreiro, você não vai ter mais nada até chegar no Paço. Aí, no Paço, que é a doana, você tem banheiros. Mas não tem lugar nenhum para você comer, não tem nada. Aí, depois vai ter só na cidade de Rio Grande. Então, não deixe de parar em Serro Sombreiro. Na balsa, antes de você fazer a travessia, tem restaurante, tem hospedagem, tem tudo. Nós não paramos porque nós chegamos e já estava saindo a balsa, a gente já entrou logo. Mas se você puder parar lá, também vale a pena. E a paisagem já está começando a mudar, hein? Já acabou aquele deserto, já está começando a ter montanhas. E está muito frio, muito gelado e ventando muito. Nós estamos a 120 quilômetros do Ushuaia. Estamos na ilha da Terra do Fogo. Chegando a Toliuín, que é uma cidade antes. Estamos na cidade de Toliuín. Olha que vista linda desse lago. Ele é azul. Lago Faiano. Nome Terra do Fogo foi dado por Fernão de Magalhães. Porque quando ele chegou aqui, ele viu os índios fazendo várias e várias fogueiras para se aquecer e espantar os animais. Então, era tanto fogo que ele deu o nome Terra do Fogo. Diz a lenda. Vem, 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 Vem. This life is all, this life is all Oh, I can't say if you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you were gone And we found raposas soltas Nesse ponto panorâmico Até agora a gente só tinha visto em Jardim Zoológico Olha, tá aqui do lado do carro A raposinha Olha Não se assusta não But if you don't want to tell me now I guess I'll never know I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me on Hear me on If all the things you never show There are the things I want to know Lago Fagnan Na cidade de Tuduin Na terra do fogo Então, há 12 mil anos atrás A ilha da terra do fogo Fazia parte do continente O estreito de Magalhães não existia Provavelmente um grande terremoto É Aconteceu e separou Né? Essa ponta Da América do Sul Formando a ilha E as montanhas Que você vê Aqui nesse lado É a pontinha Da Cordilheira dos Andes E esse grande terremoto Então, quando aconteceu Separou Todo aquele arquipélago Do lado chileno Que vem desde Porto Monte E os primeiros habitantes daqui Eram nômades Da Patagônia E foram encontrados aqui Resquícios de instrumentos De caça De 12 mil anos atrás Aí, depois desse grande terremoto Ficou a passagem Entre o Atlântico e o Pacífico, né? Ficou um estreito ali E quem descobriu esse estreito Foi Fernão de Magalhães Em 1520 E por isso o nome Estreito de Magalhães É em homenagem a ele Então, esse lago aqui Pertence ao Chile e à Argentina Esse lado aqui É da Argentina Mas o comprimento dele Vai até o Chile A Terra do Fogo É um dos únicos lugares do mundo Que você pode ver Que você pode ver placas tectônicas Na superfície Que é uma coisa que só ocorre No fundo do mar E no final desse lago Você tem as placas tectônicas Na superfície E essas placas É a falha de Magalhães Que é o estreito de Magalhães E elas se movem A 4 milímetros por ano A 4 milímetros por ano E é uma viagem que demora muito tempo Porque a gente fica parando Para ver as coisas Para brincar com raposa Para ver lago Para ler todas as placas Explicativas de cada lugar Não pode ter pressa Para para apreciar Para curtir o local Para ver a vista É uma viagem que Não dá para ser feito rápido Nós levamos 30 dias até aqui Mas na verdade A gente poderia ter levado Muito e muito mais Tinha muitos estrangeiros Ali naquele mirante Que nós paramos No lago Farniano Aliás em toda a viagem Nós encontramos Muitos estrangeiros Muitos europeus Muitos americanos Muitos japoneses Gente do mundo inteiro Vem passear aqui E conhecer Todas essas belezas Estamos passando Pelo lago escondido Quase chegando A Ushuaia Nós estamos no verão Esse vídeo está sendo gravado Em março E por isso Não está tudo coberto De neve Olha o lago escondido Já sendo visto De cima Porque a gente está subindo Uma montanha E lá atrás O lago Farniano Toda essa parte seca Amarela Acima da parte verde Da montanha Ela fica coberta De neve Por isso é seco E vamos arrumar Um lugarzinho Aqui para parar Para o Hélio Poder apreciar Essa vista Porque Ele está dirigindo Não consegue Ficar apreciando A vista O tempo todo Dois lagos Dois lagos Fagnano Embaixo Eu achei aqui O lago escondido Muito bonito No meio das montanhas Já chegando A Ushuaia No fim do mundo Olha Olha O lago escondido E o que é E o que é E o que é E o que é Lago Eu faço E o que é Muitos dos pontos turísticos daqui de Ushuaia Fica nesse trecho da estrada até Ushuaia Um deles é o ponto panorâmico ali do Lago Fagnani Com o Lago Escondido Muitos dos pontos turísticos daqui de Ushuaia Aqui embaixo é o Cerro Castor É o centro de esqui E as pistas pegam todas essas montanhas Pega isso tudo Muitos dos pontos turísticos daqui de Ushuaia E a gente passa por cima desse túnel A gente tá embaixo da pista de esqui Do Cerro Castor Faltam quantos quilômetros pra chegar na Ushuaia? 18 Que emoção Está chovendo, está frio e a gente sabe que vai pegar temperatura negativa E quando chegarmos a Ushuaia a gente não vai ficar dormindo no camper nem em camping Porque só tem aquele camping próximo à estação de trem E não tem postos do IPF grande dentro da cidade E a gente merece, né? Depois de quase 10 mil quilômetros, 30 dias de viagem Nós vamos ficar num hotel O corpo precisa descansar também, né? Outra estação de esqui aqui, ó Essa é a estação de esqui Terra Maior Aqui onde você deixa o carro estacionado pra ir à Lagoa Esmeralda Aqui eles estão construindo um mirante Chegando A new canal de Beagle Olha Pode parar o carro aí Olha, chegamos Chegamos Ta-da-da 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 Que emoção Chegamos 10 mil quilômetros de estrada 30 dias de viagem Estamos aqui finalmente Obrigada a todos que nos acompanharam Que estão seguindo o nosso canal Aqueles que estão seguindo desde o iniciozinho Desde que a gente começou com o planejamento Com a construção do camper A todos que se inscreveram Que apertaram o sininho de notificações Que compartilharam com os amigos Mas não acabou, hein? Ainda tem o Ushuaia Tem toda a volta pela Rota 3 Então não percam os próximos vídeos E se puder, apoie o nosso canal Qualquer valor No Pix Ou no QR Code E a gente continua Trazendo pra vocês Esses vídeos Com dicas de viagem Dicas de estradas Com lugares lindos E maravilhosos E maravilhosos E maravilhosos E maravilhosos